Oi, pessoal! Estamos aqui pra mais uma dica bem legal. Hoje eu vou ensinar vocês a serzir uma calça que está, assim, bem rasgada, bem detonada. A calça, ela ainda tá boa, dá pra utilizar, mas em alguns casos acaba acontecendo isso aqui, mas tem como a gente recuperar. Bom, e pra você que não me conhece, meu nome é Viviane Alves, do blog Minha Moda Digital, e eu já te convido a se inscrever aqui e ativar o sininho. Eu sei que algumas pessoas gostam de fazer esse tipo de reparo cortando aqui o fundo, só que eu não gosto de fazer dessa forma porque nem sempre a gente consegue encontrar o mesmo tom do jeans. Se for um jeans parecido, beleza, você pode fazer desse jeito. Deixa eu só mostrar pra vocês as variações que tem. Esse aqui é um jeans mais enverdeado, esse aqui é puxado pro cinza, esse aqui, ó, já é um pouco mais escuro, mas como ele vai ficar por baixo, não tem problema. Aqui você vai medir cortando um tecido sempre maior. O problema tá aqui. Só que aqui em volta, ele também está fraco. O tecido, se você pegar, ele tá fraco. Não tá igual aqui. Aí, eu venho, corto dois pedaços iguais, que é um daqui e outro de lá, e tiro mais ou menos essa medida aqui, ó. Aqui, até o fundo, aqui arredondando. Agora, a gente vem e passa o overlock aqui em volta pra esse tecido aqui não desfiar. Eu gosto de usar jeans porque ele fica muito mais resistente, e depois a gente vai passar uma linha aqui e ele vai ficar bem grosso. Depois, conforme for lavando, ele vai amolecendo. Então, vamos logo lá pra máquina pra gente começar esse reparo. Vou começar fazendo o acabamento aqui em volta desse jeans. Caso você não tenha, sou overlock e pode fazer com ponto de zigue-zague. Faz isso nas duas peças. Pra fazer esse tipo de serviço, você vai precisar de uma linha que seja bem discreta. Você coloca aqui por cima, tá vendo? Esse aqui é um cinza bem escuro e ele precisa ficar praticamente invisível aqui no jeans. Eu já enchi a minha bobina com a mesma cor da linha e você vai gastar bastante linha. Eu sei que vocês vão perguntar, eu não sei quanto que estão cobrando hoje em dia, porque eu não atendo mais clientes. Mas acredito que em média aí uns 20 reais ou a partir de 20 reais. Agulha aqui, gente, sempre agulha mais grossa, que é a própria pra você costurar jeans. Bom, antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rapidinho. Caso você seja iniciante na costura e não sabe nada ainda, tá querendo aprender tudo do zero, eu tenho um minicurso que são 5 aulas gratuitas. Só você clicar no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra fazer o seu cadastro e aí eu vou enviar essas 5 aulas pro seu e-mail. Então, só clicar aqui embaixo e se cadastrar. Vamos lá pra costura. Uma outra observação muito importante, tá? Quando o cliente for levar essa roupa pra você, essa calça é óbvio que ela precisa estar limpa. Então, caso você perceba que a roupa não tá limpa, ela tá suja, você fala, eu faço esse serviço sim, o senhor pode lavar, depois traz que eu vou fazer sim e tal. Porque a gente não pode, de forma alguma, pegar uma roupa suja. Primeiro a gente vai passar uma costura aqui em volta, então eu preciso posicionar aqui direitinho. Em alguns casos é necessário fazer até na frente, aí você precisaria aumentar mais esse jeans. Então, posiciona aqui direitinho, sempre com muito cuidado pra não pegar aqui nessa parte de baixo. É, pra você não acabar prendendo, um exemplo, o bolso, ou acabar passando por cima do cós, tá? Então, tenha muito cuidado. Aqui eu costuro com o ponto normal, ponto reto. Já virei do avesso. Só que eu sei que o jeans tá bem presinho, tá tudo certinho, agora eu posso começar o processo pra fazer o serzido. Eu, particularmente, prefiro fazer com ponto reto e seguindo aqui o desenho do jeans. Deixa eu mostrar pra vocês. Se você olhar bem de perto, você vai ver que tem um desenho aqui. Então, a gente vai vir seguindo aqui, tá vendo? O desenho que ele tem, pra não ficar assim uma bagunça. Lembrando que pra fazer esse tipo de serviço, você vai usar muito aqui o botão de retrocesso. O meu botão fica aqui, em algumas máquinas ele fica aqui na frente. Com uma mão a gente vem posicionando o tecido direitinho, com a outra a gente vem fazendo o retrocesso. Sempre cuidando pra manter aqui uma linha reta. Agora que você já entendeu, eu vou aproximar um pouquinho mais. Dei uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. Eu peguei ali a régua, um giz e fiz um risco aqui, só pra eu ver aqui direitinho o desenho do jeans, tá vendo? Pra eu me basear aqui e não sair dessa posição. Mudei a posição aqui pra que você consiga visualizar melhor. Aqui tá o fundo, aí eu vou vir de baixo pra cima. Mudei a posição aqui. Mudei a posição aqui. Mudei a posição aqui. Aí aqui nessa parte onde tá mais rasgado, é onde eu venho e faço novamente. Mudei a posição aqui. E aí Tchau. Bom, como eu falei, ele vai ficar como se fosse um bordado, por isso que é muito importante você vir seguindo a mesma linha, pra não ficar assim muito feio, tá? Então, vou continuar aqui preenchendo tudo e daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Bom, aqui eu já finalizei esse lado e agora eu vou fazer desse lado aqui, não vou mostrar todo o processo porque você já aprendeu. Vou fazer aqui, ó, respeitando mais uma vez o desenho do jeans e já mostro o resultado final. Prontinho, pessoal, esse foi o resultado, olha só como que ficou legal. Aqui eu usei menos linha porque não tinha tantos furos. Aqui ficou mais marcado porque tinha bastante furo, aqui tava bem fraco. Aí, de longe, não dá pra perceber porque essa linha é bem discreta. Quando eu finalizei, eu passei porque o acabamento fica melhor. E nessa parte aqui, eu passei um pês-ponto só pra refazer a costura aqui que a gente acaba perdendo. Caso seja necessário, você pode também abrir aqui o fundo, fazer o cerzido que fica mais fácil pra você vir fazendo essa costura do retrocesso e depois você fecha e faz o acabamento novamente. Eu postei foto lá no Instagram, caso você ainda não me siga, o nome é Minha Moda Digital. E eu gosto sempre de postar lá o antes e depois pra que vocês consigam visualizar melhor esse conserto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Deixa eu mostrar como que ficou por dentro. Fica bem reforçado. E é o que eu falei, conforme vai lavando, o jeans ele vai amolecendo mais. Você precisa explicar isso pro cliente, porque na hora que faz ele fica duro. Mas depois vai melhorando e tá bem reforçado agora. E eu usei duas bobinas, então é bom você já encher as duas bobinas e deixar separado aí pra você não perder nenhum tempo, tá? Então é isso. Se você gostou, deixa seu like e deixa seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!